E aí 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 Saudações pessoal sejam bem-vindos a mais vídeos de DOOM a bom vamos continuar na missão Santuário de Karengir o portal do inferno está aberto em Marte perdido na dimensão infernal você incapaz de impedir os demônios de absorver O nosso mundo mate tudo que estiver no seu caminho encontre o meio de voltar para Marte no jogo tá gente bora Em direção ao fogo Sim Sim já entendi Tá Eita Preula eu tava pensei que tava brincando Vamos ver o cenário é realmente bonitão aqui É não que isso seja bonito tá mas tá realmente a imagem tá bem Ele está aqui Essa voz demoníaca é meio fraquinha né Ih pessoal olha no canto da tela aqui ó Viu que tá embaçado Cinefof É blur Eu não gosto de blur Nossa Nossa esse inferno aqui ele é tão cotradinho né Sinceramente Ah tá me revelando todos os negócios é verdade Ok é ganhe quatro fichas de pretor beleza No balanço do momento No balanço do momento Execute 10 demônios enquanto estiver usando potencializadores É eu acho que essa não vai ser tão difícil assim Realize quatro segundos Ataque na perna direita Tá bom No demolidor infernal Quem é o demolidor infernal Quem é o demolidor infernal Tá beleza na perna direita Mas que caramba né Aperte E Como é que você sabe né que é pra fazer isso né meu cara Tá Estamos no réu e no réu tem munição Interessante saber disso Ó Se eu já estou indo pra lá já sabe né Tem munição no réu tá Então aí vocês vão Aí vocês se dão aí Tá bom Opa aqui já tem um segredão Vamos montar o dispositivo de portal na tumba Usar os pilares de luz para marcar o caminho Tá beleza Pessoal só um momentinho Áudio Ah Não É que agora pessoal Nós estamos gravando em 5.1 tá Aí eu queria realmente ver se dá pra selecionar aqui Infelizmente não dá Tudo bem não tem problema Ah Opa Mas que que é aquilo ali É Ih ó pegaram uma arma aqui Ah Com Ah não Pera aí E Ah tá Esse negócio aqui abre Tem uns capitão ali né Nossa tá abaixo Ponto de controle alcançado Ponto de controle alcançado Vamos ver Ah Não dá pra voltar Eu não acredito nisso Será que dá? Será que dá pra voltar cara? Pô Grila Toma Ah Ah Não Ah não Era pra eu ter guarda Opa Toma Ah não Caraca Beleza Beleza Deveria ter imagem lá Olha eu acho que vai ser meio complicado de fazer aquele ali mas tudo bem Teremos inúmeras tentativas aí Toma Beleza Mas eu quero cair aqui Opa Agora é o seguinte Deixa eu ver Bom Então tem como voltar Mas como é que eu vou pra cá? Hum Deixa eu ver pessoal Um momentinho Bom beleza pessoal Eu não Não faço a menor ideia Seriamente Acho que mais pra frente dá pra voltar aqui Deixa eu ir pra cá Isso aqui me mata né É Ah Tá bom Beleza Ah Tem uma pedra flutuando ali cara Hum Tá E como é que eu volto aqui? Tá Beleza Vai ter o Descobrimento de mapas no inferno Aqui não dá pra ir não né Bom beleza Aqui só deixa eu ver uma coisa Não dá pra ir ali né Aqui é muito fácil na verdade A gente só vê aqui Se tem como ir pra lá Talvez Ah Talvez essa plataforma aqui Beleza Eu quero fazer 100% desse jogo aqui Completasso cara Ah Eu não sei o que é isso Não quero descobrir Cara Cara Você vai ficar Cabuloso aí Essas Essas portinhas aí Cara Tá 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 bom Opa Ah É missão então É Provavelmente eu vou pegar algum mecanismo aí de abertura de portas infernais né Ah Não vou nem dar chance Cadê você? Vem pra cá Toma filha da mãe Toma de novo Quer mais uma? Então toma de novo É então Eu não esperava que você aparecesse aqui Tá invulnerável é? Opa Morreu Imulnerável É uma pinóia Errou Toma Minha vez Toma Toma de novo Ai caraca Susto da Não é esse Toma filha da mãe Toma de novo Nossa senhora Que coisa bonita Que coisa bonita É Toma Meu Adorei essa arma Na moral Não Era ele E essa música aí E essa música aí Opa Eu hein Não mas eu sou um cavalo cara Não era pra eu ter matado ele Ah Ah Saco Toma Beleza Beleza Peraí 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 gente Aumentei um pouquinho só aqui Ah Mas Toma Toma Não Isso detalhe Eu tô usando a runa Que aumenta aqui o demônio fica por mais tempo atordoado Com morte dos céus Ah tá Não E os caras estão ficando rapidamente atordo Hum Vem Vem então Toma filha da mãe Hum Ai dois Hum Mas você tá sem cabeça cara Agora sim pessoal Se tiver muito baixo minha voz aí vocês me avisem Beleza Aqui já foi Peraí Abriu aqui Ah Ah Então é aqui pô Tá eu acho que tá em 5.1 Aê Caveirusca aqui ó Caveira amarela adquirida Ah Que nem a chave né Tá agora aqui é o seguinte Que que nós temos pra explorar Nós temos pra voltar Aqui precisa da caveira azul Certo Tá aqui é voltando Né novamente Acho que não tem nenhuma Coisa pra pegar aqui Ah moleque Não eu quero Isso Ah moleque Não eu quero Me dá Me dá Caramba Como que supostamente eu vou chegar lá Pela porta azul Me dá Me dá rapidinho Cara se espreita aí cara Sei lá Ou por cima Ah Ah moleque Ah Ai ai Opa Não sou idiota Ah tá tá bom Então talvez eu seja o Opa Pera aí pessoal Dando aquela exploração Zinha básica Por que que aqui tá verde tá verdinho Aqui ó Aqui é o Hellfire Né Ah Então realmente não tem mais nada pra fazer Ah não Tem uma plataforma pra subir aqui ó Não 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 aqui Do outro lado Ali 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 Isso Eu sei que eu já tô vendo uma porta aqui É Eu realmente queria saber como é que abre essas portas Mas tá bom né Depois a gente descobre Provavelmente tudo no seu devido tempo Então vamos entrar na Portinhola Portinhola amarela ali ó Ah pegar o escudo ali É pessoal Doom tá tá Exploração aqui sem funcionar É não é aqui Aqui também não posso Opa caveira azul ali ó Ah Então depois abro Depois abro Pegar um rio aqui né Ah já tá no máximo Vamos Ô louco Hum Mapa atualizado Tá Tem um codex Um codex ali né Vamos voltar Beleza Isso aqui é uma runa? Ah isso aqui não é uma runa Na primeira era Na primeira batalha Quando as sombras se alongaram pela primeira vez Uma se ergueu Teimado pelas brasas do armagedom Sua alma inflada pelas chamas do inferno E manchadas além da ascensão Ele escolheu o caminho do tormento Em seu ódio voraz ele não encontrou paz E com o sangue fervente Ele percorreu as planícies do umbral Atrás de vingança contra os senhores da escuridão Que o haviam traído Ele usou a coroa dos sentinelas da noite E aqueles que provaram da sua espada O chamaram de executor da perdição Cara que horror cara Acho que poderiam pelo menos Ter dado umas pausas na respiração dele né velho Credo cara Não Pum Sério a plasma gun só serve pra Alvo grande Olha lá Toma Ah é preciso executar 25 né Como assim cara Você nem me atingiu É isso não foi dos céus né Essa granada é muito forte cara Ah não Eu errei cara Toma filha da mãe Morreu? Ótimo Morreu Ah vem aqui Vem aqui Vem aqui Não 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 Pera Não vai não Não vai não Vamos morrer Ah Meu Deus Errei Já era GG Nossa senhora São três Tá Tá Beleza Eu espero que o ponto de controle tenha sido aqui Sinceramente Tá São três Ah Mudança de táticas Mudança Mudança de táticas Sim pessoal Essas são táticas tá Aperta aí aqui filho Eu já peguei então Ah já contou como pegar Tá Tá Ah Toma Ah cara isso não é dos céus eu não sei o que é cara Sério Sério eu não sei Eu não sei É não era essa a ideia né Mas que caraca é isso? Sai 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 Que isso cara Nossa Morri 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 Caraca Puta merda Bora Tá Beleza pessoal Vamos lá Eu acho que estou indo bem aqui Eu acho tá Notem o eu acho Ah meu Deus Ai meu Deus Não Ué que mentira da Ah claro Não porque não vem mais Vem mais me esmaga logo É melhor né Filha da Como recomendaram né Filho de uma gezevel Outro Ai 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 Ah Que isso cara Ai Ah, olha isso aqui, cara Pelo amor de Deus Feitão Aqui Ai, meu Deus Cadê essa bosta de fuzil de plasma? Ixi, já tá acabando Ah, não Cuida a vida Cuida a vida Meu Deus do céu Que isso? Que isso? Aonde? Onde foi o bicho? Acho que bugou Meu Deus Tá Beleza Abriu ali, será? Não custa nada Dá uma voltadinha aqui, né? É, pegar os rios aqui, ó As coisinhas ali, tá? Tá, não abriu aqui Caraca É Bom Bom, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Não tá muito fácil essa parte aqui Mas também Se você quer o que, né? Cinco, seis brutamontes aí Pulando na gente Não é muito legal também, né? Eu tô sem munição Acho melhor começar a economizar um pouquinho Mas Pessoal, muito obrigado Deixem críticas e sugestões aí nos comentários E vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima Tchau Tchau